Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Ezequiel E hoje eu vou ensinar a tocar uma música que lançou ontem, mas acho que o clipe vai sair hoje Que é Balada do Boteco do Gustavo Lima, beleza? A música vai ser bastante simples, vai estar no Tom de Sol E fica até o final do vídeo, que no final vai estar aparecendo a cifra com a letra aqui embaixo Pra gente tocar junto, beleza? Se tu gostou da ideia do vídeo, cara, se inscreve no canal e deixa teu like aqui logo Pra me ajudar, pra me incentivar mais ainda a tocar as músicas pra você aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo É o seguinte, pessoal, a gente vai tocar aqui na introdução, a gente vai dividir por partes, beleza? Essa é a introdução, depois a parte do meio Aí eu vou ir nos detalhezinhos pra você tocar ela direitinho, fechou? Presta bastante atenção Vamos lá Na introdução vão ser os seguintes acordes Mi menor Logo em seguida, Dó maior Logo em seguida, Sol maior E logo em seguida, Ré maior Beleza? Aí a batida nesses acordes aqui Vai ser a seguinte, presta atenção Vai ser a mesma batida de arrocha Uma pra baixo Uma pra cima Uma abafada Logo em seguida, outra pra baixo Pra cima e outra abafada, beleza? Beleza? Vai ser essa batida padrão Só que a parada vem aqui agora Que é assim Essa batida você vai dividir ela no meio E separar nos acordes Ou seja, ao invés de ser uma batida em cada acorde Vai ser meia batida em cada acorde Nessa pegada aqui, ó Beleza? É um pouco complexo se você tem dificuldade de trocar acorde Mas como eu divido ela em duas partes Você presta bem atenção, né? É o seguinte A parte que é uma pra baixo Uma pra cima E uma abafada Você vai fazer no acorde de Mi Beleza? O restante Que é mais uma pra baixo Outra pra cima E outra abafada Você faz no Dó Fechou? Fica assim, ó Beleza? Aí é o seguinte Você dê uma pegada mais firme nessa batida Por exemplo aqui Quando for uma pra baixo Você mete a mão, ó Beleza? Passar uma pegada bem Quando for uma pra cima Você pode dar uma levezinha assim, ó Até assim, ó Beleza? E na abafada Você senta a mão também, ó Aí fica assim Esse pedacinho, ó Beleza? Quando você der essa abafada Você prepara esse dedão aqui, ó Pra você dar uma puxada pra baixo Você lembra? Aí você pode puxar uma levezinha Aí você já muda o acorde, ó E puxa pra baixo Bem levezinho mesmo Depois mais uma pra cima Pode ser leve também E uma abafada bem pesada, ó Beleza? Essa pegada Fica assim, ó Beleza? Aí você faz a mesma coisa Nos outros acordes Você divide no Sol e no Ré Aí fica assim, ó Beleza? Essa é a introdução Aí ele vai começar a cantar Tudo organizado Quando ele cantar a parte Tá tudo organizado Vai ser os seguintes acordes Mi menor Depois do Dó Maior Depois do Sol Maior E depois do Ré Maior Beleza? Os mesmos acordes Aí a pegada do ritmo Vai ser essa aqui agora Vai ser um ritmo Em cada acorde Beleza? A gente fica assim, ó Fechou? Aí essa parte Você vai até A parte que ele canta Essa madrugada É uma criança Beleza? Ou então Se eu não me engano Você vai repetir Essa sequência Por duas vezes Mas por guia das dúvidas Você presta atenção na música Essa madrugada É uma criança Vai ser outra sequência agora Beleza? Vai ser a seguinte Lá menor Logo em seguida Dó maior Logo em seguida Sol maior E logo em seguida O Ré maior Tocando o ritmo de arroz Por uma vez em cada Aí fica assim, ó Essa sequência Você vai repetir por uma vez Beleza? Logo após ele cantar Essa partezinha Que vai ser Essa sequência Que vai se repetir Por uma vez Você vai tocar O Dó Que vai ser logo depois Do Ré Beleza? Termina de tocar Essa coisa aqui, ó Você vai fazer o Dó Presta atenção Nesse detalhe Você vai fazer o Dó E vai tocar A batida de pop rock Que é Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Fechou? Que é assim, ó Beleza? Só uma vez Beleza? Logo após você tocar O Dó Com essa batida De pop rock Por uma vez Você vai fazer O Si maior Com sétimo Tá parecendo O diagrama ali E vai tocar Pra baixo Assim, ó Por oito vezes Fechou? Aí fica assim, ó Essa partezinha Essa madrugada De uma criança Até aqui Beleza? A gente entra lá No refrão Fica assim, ó Beleza? A partir daqui Vai entrar o refrão Que também é bastante simples Beleza? Vai ser a sequência De Mi menor Dó maior Sol maior E Ré maior Beleza? Se você quer aprender Um pouco mais sobre sequência Eu fiz um mini curso Beleza? Que eu explico bastante Sobre algumas sequências Mais utilizadas E deixo lá também Uma lista de sequência Pra você baixar Beleza? Eu explico mais coisas Sobre como tirar Mústria de ouvido Vou deixar aqui na descrição Pra você acessar O curso agora Fechou? A batida vai ser Uma vez em cada acorde Beleza? Assim, ó Aí tu tem duas opções aqui É tu pode fazer O restante da música Do refrão inteiro Assim Ou na parte Paratadará Que ele dá uma Tatatatá Você pode fazer Essa parada aqui Uma vez pra baixo Uma vez pra cima Uma vez pra baixo Uma vez pra cima E uma vez pra baixo Aí fica assim, ó Beleza? No Mi menor E outro no Dó Aí fica assim, ó Beleza? Quando você fizer Essa sequência Assim, ó No Dó Você toca o ritmo normal A partir do Sol Uma vez em cada acorde Mas isso é só se você quiser Beleza? Se você achar complicado Você não precisa fazer também Logo após você terminar O refrão Você entra de novo Na introdução Que fica E depois repete a música Do comecinho Fechou? Eu vou cantar A música completa pra você Beleza? E se acompanha junto comigo Fechou? Fechou? Tudo abraçado Reservei a mesa Já tá encostando Um caminho de boina Minha está louca Não para de ficar Hoje é sexta-feira Comecei de superar Essa madrugada é uma criança Enquanto eu beijo Você vai dormir Dorme, bebezinha Que hoje eu vou coxer Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Pararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Restante para eles Beleza pessoal Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Beleza? Não se esquece Se inscrever no canal E deixar o like aqui embaixo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Fechou? Tem alguma música Deixa aqui também Valeu? É nóis E até o próximo vídeo